Fala galera do canal Palpite de hoje, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos para os palpites deste sábado dia 3 de abril de 2021 E lembrando família, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreve-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vamos para os palpites Jogo 1 Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam Probabilidade 2x1 casa E vamos para Jogo 2 Mais de 1 gol e meio ou fora para ganhar Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 3 Mais de 2 gol e meio ou ambas equipes marcam Probabilidade 3x1 fora E vamos para Jogo 4 Menos de 2 gol e meio ou ambas equipes marcam Probabilidade 1x1 E vamos para Jogo 5 Menos de 2 gol e meio ou fora com empate Probabilidade 1x0 fora E vamos para Jogo 6 Mais de 1 gol e meio ou casa com empate Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 7 Menos de 2 gol e meio ou casa para ganhar Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 8 Mais de 1 gol e meio ou fora com empate Probabilidade 2x0 fora E vamos para Jogo 9 Menos de 2 gol e meio ou fora com empate Probabilidade 1x0 fora E vamos para Jogo 10 Menos de 2 gol e meio ou casa com empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 11 Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 12 Mais de 2 gol e meio ou casa para ganhar Probabilidade 3x0 casa Mais de 2 gol e meio ou casa com empate E vamos para Mais de 2 gol e meio ou casa com empate E vamos para